A MULHECO A MULHECO EU VAMO FICAR NA PRAIA TOMA TURISTA HAHAHA AY AHHHHH DOEU O SUPRACA DESCE SEU JODY DE NOVO AQUI TOMA TURISTA CADE JODY VOLTA AQUI CADE TU JODY TOMA PICELADA O George! O George, sai dessa moto escrota! Que moto é essa? Essa moto é especial, é linda pra caramba! Toma! É linda! Essa nova moto agora tá pro saco, seu otário! Era bonita, ela é especial! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, George, a gente não gosta de turista! Cadê? Toma, turista! Toma, turista! Ai! George, toda vez que eu tô na praia, você fica vendo, vindo aqui pra me ver, George! Que foi, manezão? Que foi? Qual é, cara? Eu quero tirar meu descanso, você fica vindo aqui enquanto eu venho! Já foi a parte 1, parte 2 e essa aqui é a parte 3! Então, galera, se vocês estão gostando, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative-se e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, galera! Ontem eu tava vendo aqui os gráficos do canal e você acredita, George, que mais de 80% não é inscrito? Se você não é, inscreva-se, porque aqui a gente faz muita fássia, boda, férsia e gasta! Ô, George! Quem foi, pagaço do mal? Por que que tu tá com essa arma enfiada no teu peito, seu hotel? Pra se atirar? Ó, George, ó, George! Ah, tu espantou ela! Toma! Toma, seus turistas! Toma, toma, toma! Toma, turista! Eu consigo atirar cada sujeito de costas, mais ou menos! Ah! Para aí, George, para aí, eu me rendo! Eu me rendo, George, por favor! Calma aí! Eu entrei na academia, George! E agora eu tô tomando muito whey protein! Se liga! Olha só, vou fazer agachamento, ó! Um, dois, um, dois, um, dois! Ai, ui, ai, ui! Ai, pai, para! Ô, parece que eu tô funcionando meio gay, por isso, agachamento! Ô, George, ô, George! O que foi, pai? Por que que tem a merda de um avião na praia, George? Que porcaria é essa? Tem que levar porrada! É, aqui! Toma, George! Esse negócio aqui! Toma, porrada, seu! Ah, minha espadinha, e você, hein? Toma! Toma, porrada, mano! Calma aí, calma aí, calma aí! Tô com o meu monociclo! Dando um grau de monociclo! Uau! Ai! Ai! George! Ih, palhaço, você é ruim pra mexer com isso aí, hein? Caraca, George! Volta lá, volta lá, volta lá, George! Volta lá, volta lá! Você tava lá, apareceu uma parada estranha! Parece que tu foi possuído! Calma aí! Vem correndo, vem, vem! Pode voltar, volta, volta! O que que é aquilo ali, George? Faz de novo, faz de novo! Ih! Galera, vocês viram isso, mano! O George ficou possuído pelos... Ah! Alava o Matain! George! O Mutante! Mutante! Toma, George! Lançou o Titãs na temporada 2! Agora tu tá virando o Mutano, seu retardado! Tá virando o Mutano! Ah! Vambora, vambora, vambora! Ô, George, seguinte! Vamos pegar esse avião aqui que eu quero dar um olhezinho, velho! Ah! Fora! Fora aí, viu? Tu viu minha moto nova? Porra, porra! Porra, porra! Coitada dessa turista! É o quê? Coitada dessa turista! Que turista? Ah! Não tô vendo! Tá pegando muito sol, vai ficar no Bromus? A turista tá pegando sol! Ô, George! Olha a bunda dela! Vem, George! Ah! Vem cá! Levou porrada, seu miserento! Vem! Vem que a gente vai dar um grau! Sobe aqui! Vamos lá! Uou! Uou! Calma aí, George! Se liga! Cuidado aí, ô palhaço! Eu tô bem na sua bunda! O George entrou dentro da minha bunda! Sai daí, George! Que merda! Eu tô sentando em cima dele! Vambora! Toma, turista! Tá tirando foto! Ah, moleque! Tá dando um grau! Uou! Mitei! Muito pica, mané! Sobe! Sobe, George! Sobe, George! Sobe, George! Sobe! Sobe aqui! Subi! Coralão, caralho! Galera! Não se esqueçam de ir lá no Discord do canal Brick Games! Já é! Porque tá o primeiro link aí no comentário fixado! Vou ter que pegar esses turistas aqui! Vamos ver quem vai vencer! Primeiro link no comentário fixado! E lá vocês vão poder mandar sugestões de vídeos novos! Toma, turista! Toma, turista! Toma, turista! Toma! Que cachorrada é essa, mano? Que cachorrada é essa? Que cachorrada é essa? Pegar esse cachorro! Cadê esse cachorro aqui? O quê? Vem cá! Vem cá! Toma! Toma, turista! Eu sou mauzão, mano! Eu sou mauzão! Qual é desse cachorro, mano? Que cachorro dos infernos que fica latindo essa merda aqui! Que raiva! Calma! Vamos pegar ela! Você tá me caindo, cachorrinho! Tá matando todo mundo! Isso aí! Vamos voar! Cadê a moto? A moto tá aqui! Vem, Jorge! Vem, Jorge! Vem pegar a moto, Jorge! Tô indo! Uhul! Pegar a moto! Vem, pegar! Vem, pegar! Vem! Tô aqui! Eita! Vambora! Uhul! Sai fora! Seus bandos de duete! Ah, mulher! Ih! Eu ouvi! Eita! Parco! Uhul! Calma aí! Ô, Jorge! Tá na hora! Vamos pegar esse avião aí agora! E vamos dar o nosso... Tá na hora! Eu pilotar essa moto! Pilota aí! Deixa eu ver como é! Cadê? Uhul! Deixa eu entrar aí! Deixa eu entrar aí, Jorge! Quase que voou dentro da água! Deixa eu entrar aí! Ó, entrei de braço cruzado! Quero só ver! Vai! Vem! Vem que a gente vai... Ai! Ai! Você não veio! Você não veio! Por que não? Ô, minha moto! Ô, minha moto! Ô, minha moto! Ameçudo! Tchau, senhor! Arrombledo! Acelera! Tô dentro! Ih, não vai dar, não! Eu só... Ai! Calma aí! Calma aí! Eu vou ter que dar macharré! Macharré até no final! Peguei! Vai pegar um embalo! Ô, turista! Toma, seus turistas! Tudo vai ser atropelado pelo avião! Ah, ah, ah! É tudo nosso! Vambora! Agora, palhaço! Agora vai, agora vai! Vambora! Acho que daqui vai! Decolagem, senhores passageiros! Fiquem atentos! O avião é uma merda! E o motorista é pior ainda! Vai! Vamos decolar! Vamos decolar! Em três... Dois... Um... E... Boa viagem! Ah! Ah, turbina! Vou morrer! Vamos nafragados! Nafragamos, Jorge! Nafragamos! Sem jeito! Nossa, mas que merda! Aconteceu tudo de ruim, Jorge! Um passo ok! Oi! Que porra é isso que tu... O que tu faz dentro da areia, Jorge? Oi! Jorge! Tu se esconde dentro da areia! Toma, chute! Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver! Eu não consigo fazer isso, Jorge! Só eu tenho a brindade! Diz com Deus! Caraca, Jorge! Ai, ai! Ô, Jorge! Fala, parás! Você viu que ali, mais pra frente, tem uma estrutura nova que é o reino do Mario? Ah, é verdade! Eu passei por no FG! Ele construiu, ele construiu um reino dele ali, vamos lá ver! Agora? Quer ver? Vamos embora, vamos embora, vamos lá ver! Construindo com o avião, e agora? Como a gente vai? A gente vai correr, Jorge! É isso aí, vamos embora! Chegamos! Ó, Jorge, chegamos aqui! Uau, que massa! Que carro, moleque! Ué, tem dois carros bolados aqui, mano! Vamos postar um racha! Um racha aqui no castelo do Mario! Gostei isso daqui! Ih, moleque! Ó, se liga, vale explosivo, já é? Ih, como é que faz isso? Vale explosivo não, vale só arma, na real! Explosivo vai acabar com tudo, não vai ter graça, vale só arma! Já é? Já é! Toma, seu desgranhento! Vambora! Vamos lá! Três, dois, um e... Acelera, Jorge! Pega, ladrão! Ai, ai, porra! Ai! Jorge, eu tô girando! Ai, eu tô rápido! Se toma, seu miserento! Toma tiro! Otário! Vambora! Cuidado que aqui tem uma rampa, Jorge! Pega a velocidade! Pega a velocidade! Aaaaaaah! Uuuu! Jorge! Porra! Ai, bate tudo! Como é que o carro tá buscando? Uuuu! Desgranhento! Passou! Deixa eu ver! Não! Passei! O Jorge passou... O Jorge passou todo ferrado ali, mano! Vambora! Uuuu! Vem, Jorge, aqui! Arrasta dentro do castelo do Mario! Ai, ai, ai! Eita, minha visão tá louca! Sabe que Mario, Jorge? Ah! Aquele que ficou meu atrás do armário! Ha! Aaaaaaah! Vambora! Ai, 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 ai! É, a da Pit, né? É, a da Pit, da Pit! Que tu pegou, inclusive! Tu pegou a Pit, Jorge! Yeah! Uuuu! Cada voada que eu dou é uma emoção! Cadê? Agora eu vou acabar com essa desgraçada! Vem, Jorge! Cadê você? Eu tô dentro do castelo, é isso, né? Vem, Jorge! Uuuu! Tô chegando! Segue a via, miserendo! Segue a via! Uuuu! Ih, olha aí! Ih, ó! Toma! 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 Ah! Perdeu, Jorge! Os dois perderam! Toma! Eita! É ferro! Deixa eu chamar ele aqui, ó! Dá uma flexãozinha! Tá tirando, Jorginho! E aí, como é que foi? Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Ué, Jorge? Eu! Mas que merda, Jorge! Jorge! Ah, eu achei o que você fez! Explodiu o nosso carro! Tava lindo pra caramba! Mas pelo menos a gente apostou uma corrida! E é isso aí, galera! Jorge me viu na praia de novo! Deixa o seu like! Meta! 50 mil likes! Caô! 5 likes! A meta é 5 likes, Jorge! Então é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! E se vocês querem mais vídeos aqui nessa parada, nesse castelo do Mario aqui, galera! Eu tava afim, eu e o Jorge, de a gente trazer o Mario e todos os membros da equipe deles, né? Tipo, Luigi, Peach, Mario, Wario, geral! Pra fazer aqui uma corridona aqui de Mario Kart bolada, galera! E aí, se vocês querem, comenta aí embaixo, deixa o seu like, inscreva-se e é nóis! Valeu, falou e dá um tchau aí, Jorge! Falou, galera! Até a próxima! Valeu! Uuuuh! Ai, que delícia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho